Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girumão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girumão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui morar numa casinha infestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha infestada De estrelinha, xa Saiu de lá, lá, lá Uma fadinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Plim, plim Fui morar numa casinha infestada De moceguinho, xa Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha infestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha infestada De estrelinha, xa Saiu de lá, lá, lá Uma fadinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Plim, plim Fui morar numa casinha infestada De moceguinho, xa Saiu de lá, 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 lá Uma bruxinha, xa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho, quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho, quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as a importance Ele bate asas Roda, roda, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Roda, 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 roda Caranguejo, peixe é Pé, pé Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, 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 palma Rampé, pé, pé Mal, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Caranguejo, peixe é Palma, roda, roda Caranguejo, peixe é E a dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Mariana conta um Mariana conta um é um é um é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois é um é dois é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três é um é dois é três é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Opa Cavalinho Opa Cavalinho Piuí, 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 Piuí Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Piuí, 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 Piuí Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi Olha o passarinho Olha o passarinho Bem te ver, bem te ver, bem te ver, bem te ver Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavalinho, Opa, cavalinho Pocotó, 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 Pocotó Pocotó, Pocotó 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 Agora sem falar cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora a gente vai cantar tudo Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, só pra mim Ilumina este céu Pro luar não ter mais fim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, 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 só pra mim Ilumina este céu Pro luar não ter mais fim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilha, brilha, brilha Boi, boi, boi Doida cara preta Pegue este menino que tem medo de careta Boi, boi, bois Boi, boi na cara preta Negra este menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi do Piauí Boi do Piauí Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Ovo, dois ovos, três ovos assim A Marelo, vermelho também Tchau, tchau, tchau Obrigado.